Fala, torcedor colorado, como é que você está? Eu imagino que tu esteja tão nervoso quanto eu, tão ansioso quanto eu. Eu chego, como tem falado nas minhas redes sociais, a acordar no meio da madrugada pensando no Internacional, pensando na reta final do Campeonato Brasileiro, pensando agora em Flamengo e Inter, que pode nos dar um título que nós não ganhamos há 41 anos, que é este Campeonato Brasileiro, em pleno Maracanã, para depois receber as faixas, as medalhas, o troféu no estádio Beira-Rio contra o Corinthians. Seria, assim, o final perfeito. Só que, assim, eu não durmo mais direito. Eu falo do Inter em almoço da família, em janta da família. Eu falo no serviço, eu falo nos programas de rádio. Então, realmente, é algo que eu não consigo parar de pensar e acredito que tu também não. E como está acontecendo isso comigo e eu, como jornalista, também, fui analisar as duas últimas derrotas do Flamengo em casa. Afinal, o Inter, vencendo no domingo, é campeão brasileiro. O empate nos passa um resultado que, se vencermos na quinta-feira, seremos campeões também, independente do Flamengo. E, que ninguém quer, uma derrota nos colocaria dependendo deles no meio da semana que vem. Aliás, quase no final da próxima semana. Mas, então, o Inter, vencendo no Maracanã, é campeão. Eu fui atrás dos melhores momentos dos jogos do Flamengo contra o Ceará e contra o Fluminense. O Flamengo que perdeu por 2x0 em casa para o Ceará e por 2x1 para o Fluminense. E eu fui atrás dos pontos fracos do time carioca. Porque muito se fala das qualidades deles, que são muitas, realmente. Um time, principalmente do meio para frente, muito bom. Com o Gabigol, com o Bruno Henrique, com a Rascaeta, tem o Gerson. Realmente, é um ótimo time. É, ao meu ver, o melhor elenco do país. Mas também é um time que tem as suas fragilidades. Principalmente defensivamente. Foi atrás disso que eu fui. Quais caminhos o Inter deve seguir para vencer no Maracanã, se sagrar campeão brasileiro após 41 anos. Mas, antes de falarmos sobre isso, eu já peço que tu te inscreva aqui no canal. Clique no sininho para receber todas as notificações em vídeo aqui do canal. Também te peço, caso tu goste, tu ache este vídeo útil, encaminhe nos grupos de WhatsApp. Todos nós temos grupos com outros colorados. Para passar essa mensagem adiante, para causar essa discussão também sadia entre nós, colorados. Para vermos qual é o caminho para uma possível vitória no Maracanã para sermos campeões brasileiros. Também estou deixando aqui embaixo o Pix. Esse canal ainda não é monetizado, precisa de 4 mil horas assistidas, que ainda não tem. Então, qualquer valor já ajuda bastante. Por exemplo, com os Pix de 10, 15 reais que eu recebi nos últimos vídeos. Comprei quadros aqui para trás, irei investir em iluminação. Enfim, tudo para trazer um conteúdo melhor para vocês. Aos poucos, nós vamos ajeitando as coisas. Mas, enfim, vamos lá então. O que eu achei de pontos fracos do Flamengo nessas duas derrotas para eles, deles, para o Ceará e para o Fluminense. Há dois pontos fracos que eu acredito que todo mundo saiba, mas que eu vou deixar vídeos aqui e fotos para analisarmos juntos, são as laterais. O Isla e o Felipe Luiz. E sim, vão me dizer, o Felipe Luiz é um dos melhores laterais do país. Concordo, ofensivamente. Defensivamente, o Felipe Luiz peca demais. Ele marca muito longe do atacante. Ele marca mais recuado, ou seja, dá espaço para o atacante ir para cima, infiltrar talvez na área. É um jogador que costuma cansar na segunda etapa. E o Isla também tem todos os seus problemas defensivos. Então, ao meu ver, o caminho para uma vitória no Maracanã e para esse título, depois de 41 anos, é justamente por essas duas laterais. Com o Patrick do lado do Isla e com o Caio Vidal do lado do Felipe Luiz. Repito, não estou desmerecendo os dois atletas, mas eles erram muito defensivamente. Eles dão muito espaço defensivamente, principalmente para jogadores que driblam, que é o caso do Patrick, que vai para cima sempre dos defensores. E o caso do Caio Vidal, que é um driblador nato, que sempre tenta a jogada para o ataque. Para ilustrar o que eu estou falando, eu vou mostrar agora para vocês aqui alguns trechos que eu separei desses dois jogos. Contra o Ceará e contra o Fluminense, o Flamengo jogando em casa. Eu peço que se atentem ao Felipe Luiz. Eu peço que se atentem à marcação do Felipe Luiz nos lances que eu irei mostrar aqui para vocês, ilustrando o que eu estou falando. Vamos conferir. Vai se mandando o Ceará de novo pela direita. Aí o domínio do Fabinho. Lima. Outra vez para o Clemão. Devolveu. Olha a chance. Bola tocada para o Leuchu. Cortou o Isla, salvando a possibilidade do segundo gol do Ceará. Vina toca na ponta direita para o Kleber. Kleber recebe. Vina partiu na velocidade. Bola para o Vina. Rodrigo cai marcando. Ele bateu para o gol. A bola passou à esquerda do gol. Aí o Kleber vai para cima da marcação. Trouxe para o pé esquerdo. Bateu para o gol. Danilo Marcelos arremessando para o Wellington Silva. Marcado pelo Isla. Rolou. Boa bola para o Michel. Devolveu para o Wellington. Jogada perigosa para o Teu Bonito. A bola foi à direita do gol do Flamengo. E lá vai Danilo Marcelos para a bola. Levantadinha. Olha o Matheus Ferraz. O toque do Lucas. Gol. Tomou nenhum cartão. E a bola para o Michel Araújo. Que bolão. Levou para o pé esquerdo que é o bom. Limpou. Levou para o pé direito. Pode pintar um bolaço na trave. E o Natan perdeu. Recupera Michel Araújo. Tocou boa bola para o Felipe Cardoso. É insinuante. O Felipe Cardoso foi para a área. Pé direito. Tem o Corinthians. Que vai ser na outra quarta-feira. Esse jogo. Depois o Esporte. Jogando no Maracanã. E tem o jogo contra o Coritiba. Em Coritiba. Olha só a chance do Iago. Bateu. Bom. Aí estão os lances. Então como vocês viram. O Felipe Luiz marca muito defensivamente. O Felipe Luiz chega no segundo tempo. Acredito que também um pouco por causa da idade. A perna já não é mais a mesma. Nós temos muitos jogadores jovens no banco de reservas. Nós temos jogadores que podem dar uma agilidade. Uma velocidade no segundo tempo. Quando o Felipe Luiz e o Isla já estiverem cansados. Então o caminho ao meu ver é para essas duas laterais. Se o Inter quer ser campeão. A Bel Braga. Bom. Apesar que o Abelão não vai precisar de conselho meu. Mas a Belão pelas laterais é o caminho como nós vimos agora aqui. Principalmente por parte do Felipe Luiz. Repito. Um dos melhores laterais ofensivamente. Mas peca muito defensivamente. Outra coisa. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio recém está voltando a jogar. Rodrigo Caio recém está voltando ao ritmo. E é um zagueiro que costuma jogar para frente. É um zagueiro que costuma romper barreiras e aparecer um pouco lá para frente. Terá ele perna para voltar e segurar um contra-ataque rápido do Internacional? Não estou dizendo que é para o Inter chegar lá e jogar recuado esperando o contra-ataque. Não. Mas sempre que tiver oportunidade. Tem que explorar em velocidade justamente por um Rodrigo Caio. Que não está 100% no auge da sua forma física. E também os dois laterais. Se tu gostou desse vídeo. Peço que tu compartilhe. Peço que tu mostre para os teus amigos. Não te esquece de inscrever no canal. Clicar no sininho. Estou deixando o Pix aqui novamente. Também está na descrição desse vídeo. Dá retweet. Compartilha nas redes sociais. Que tu compartilhando. Tu deixando teu like. Tu mostra para o algoritmo do YouTube que o canal é bom. Que o conteúdo é bom. E ele vai passar esse conteúdo para frente. Vai indicar para mais pessoas. E assim tu ajuda bastante. Tá bom? Tomara que dê tudo certo. Estou muito confiante. Porque assim. Se nós temos receio do ataque deles. Eles também tem que ter receio nosso. Afinal. Igual houve alguns colorados falando. Eu entendo pessimismo. Afinal já sofremos muito nos últimos tempos. Mas já ouvi colorado falando. Que um milagre no Maracanã. Milagre não, minha gente. Calma aí. Não é milagre. O Internacional é o líder do Campeonato Brasileiro. Isolado. Um ponto à frente. Faltando seis pontos. O Flamengo. Até onde eu lembro. Posso estar falhando. Mas até onde eu lembro. Não foi líder deste campeonato ainda. Eles. Tem que ter muito mais receio de nós. Do que nós deles. Apesar do grande time. Do grande elenco que eles têm. Mas o Inter é gigante. O Inter tem uma oportunidade. Depois de 41 anos. De ser campeão brasileiro novamente. E acredito que nunca estivemos tão perto. Nos últimos tempos. Então é torcer. Vibrar. Tomar aquele calmantezinho. Brincadeira. Mas tentar acalmar um pouco o coração. Para aguentar até domingo. E se Deus quiser. Às 18 horas do domingo. Nós estaremos gritando. É campeão. Campeão brasileiro. Depois de 41 anos. Um forte abraço. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Não esqueçam de me seguir no Twitter. Até a próxima. Tchau, tchau.